O que é o Jornal da Manhã? 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 E o dia te dá aquela força. De 12 a 14 de maio, cada jornal que você comprar vem com 4 figurinhas. São 64 páginas, 543 figurinhas e a seleção de campeões. Eu e o 2008, com o seu Jornal O Dia, recomendo para você o Jornal da Manhã. Começa agora. Estas outras notícias você vai saber. Vamos lá, o Jornal da Manhã já está lá, pra você. O Jornal do 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 Jorn Uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. E o dia. Afeganistão. A repórter Glória Maria da TV Globo, quando esteve na Afeganistão há 10 anos, notou que as mulheres caminhavam sempre meio atrás dos seus maridos. Voltando lá, recentemente, observou que elas tinham passado a caminhar pelo menos 5 metros à frente deles. Interessadíssima nesta mudança de comportamento, a jornalista imaginou que tal mudança de costumes deveria significar uma grande vitória feminina. Aproximou de uma das mulheres e disse deslumbrada. Amiga, que maravilha! O que aconteceu aqui? Que se acabou com aquele costume absurdo de a mulher caminhar atrás dos maridos? E que agora caminham gloriosamente à frente deles? E a mulher, Afegan, respondeu. Minas Terrestres. Minas Terrestres, hein? As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Especialistas dão dicas para sair do cheque especial e quitar a fatura do cartão de crédito. Guia ensina a fugir de juros, autos e renegociar as dívidas. Veja nas páginas 23 e 24 como conseguir seu grau de investimento pessoal e assim como fez a equipe econômica do Brasil garantir equilíbrio e independência financeira. E agora vamos falar da Volta Ciclística Internacional de São Paulo. Vitória Brasileira. Alex Diniz, da equipe de São Caetano, garante o título da Volta Ciclística Internacional de São Paulo com a vigésima colocação obtida na última etapa disputada entre Jundiaí e a capital paulista. Bom, e agora sim, continuando com as notícias do dia, já que a Volta Ciclística de São Paulo foi uma notícia extra, uma notícia do Globosportes.com, né? Agora voltando as notícias do jornal dia. O que se passa na cabeça de Ronaldo Fenômeno? Psicólogos e psicanalistas analisam o comportamento do fenômeno envolvido em escândalo com travestis e identificam problemas que só Freud explica. Camisas do jogador já estão encalhando nos camelôs. No caderno de emprego do jornal dia, Banco do Brasil e Caixa Econômica, vagas para nível médio. Banco do Brasil tem 2.500 vagas de escriturário. Caixa vai inscrever candidatos a técnico bancário. Viagra completa 10 anos com mais de 80 milhões de pílulas vendidas. Leme, baile funk do Chapéu Mangueira, atraía a classe média para o tráfico. Bebês nascem na ilegalidade da chamada adoção brasileira. Há vida do tenente que prendeu PMs e trabalha para vencer a corrupção. Na página 21 de O Dia, na coluna de Regina Navarro Lins, a dor de uma separação hoje é em geral menor do que em outras épocas. Na página 4 do jornal Dia, na coluna de Anteófilo, Sérgio Cabral Filho vai terceirizar as perícias médicas no Estado. E na página 32 do jornal Dia, na coluna de Eliane Carvalho, na coluna dos Estados Unidos, ou melhor, na política dos Estados Unidos, poder e sexo sempre andaram juntos. Na revista TDB de Jornal Dia, moda estrela estreante de zenda de pedra, Tami de Calafiore, mostra o visual romântico dos laços. Reis da oficina. Não é só em duas casas que os mecânicos vividos por Guilherme Duarte, Antônio Firmino, Adriano Doria e Alexandre Liuzzi fazem sucesso. As oficinas da cidade estão cheias de bonitões. Ainda na TDB, na coluna de Luiz APIC, máquinas parecem dupla sertaneja, toda hora tem uma nova. Na coluna de Bruno Astuto, na revista TDB, as leis da etiqueta para Urkut, MSN e internet em geral. E ainda na TDB, na coluna Salta Agulha de Cláudio Cecília, a traição com descrição é mais fácil de ser perdoada. E agora, a última do Jornal Andromorim. E a última do Jornal Andromorim, a batalha final. Flamengo e Botafogo. Joel e Cuca voltam a se enfrentar numa decisão. Ao time rubro negro, basta um empate para ser bicampeão estadual. Confia toda a rivalidade no caderno ataque do Jornal Dia. Local e hora do confronto, Maraca, às 4 da tarde. Colecionador de títulos e campeão pelos quatro grandes do Rio, Joel Santana quer ganhar mais um estadual em sua despedida da nação rubro negra. Mas, se depender de Cuca, terá se conformar com o vice-campeonato. O técnico alvinegro deseja acabar de vez com a fama de pé frio e sonha com a sua primeira volta olímpica. Embalado pela vitória no México, o Flamengo mantém Marcinho no lugar de Anato Augusto do outro lado, além de não ter Castillo e Triguinho, time, ainda após perder Lúcio Flávio com dois na coxa direita. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Fique agora com o trechinho da música do Jerry Knight e a música Perfect Fit. Fui! Fique agora com o trechinho da música. Fique agora com o trechinho da música.